Antes do furacão alcançar a Flórida, as pessoas conseguiram gravar a passagem de vários tornados e são diversos esses flagrantes registrados pelos moradores. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, foram pelo menos 27 tornados e eles foram registrados quase todos ao mesmo tempo. Foram ao todo 125 alertas emitidos para os escritórios locais. Esse foi o maior número de alertas desde 2017. Em 2017, eles tiveram a passagem do furacão Irma. Segundo as autoridades, mais de 100 construções foram destruídas por esses tornados, os tornados que também têm ventos, chegando a 170 km por hora.